Música Contribuir com a fiscalização dos recursos públicos nas cidades Com esse objetivo, o Tribunal de Contas dos Municípios lançou o Manual Agente Cidadão TCM de Goiás e Você A cartilha é direcionada a crianças e adolescentes O lançamento aconteceu na Escola Municipal Dom Tomás Balduíno Nos Jardins do Cerrado 1, em Goiânia Com as presenças do presidente do TCM, CNPTC, Joaquim de Castro O secretário municipal de Educação e Esportes, Marcelo Ferreira da Costa Conselheiros, auditores, professores e a diretora Miriam Braga de Paiva O Manual orienta e estimula crianças e adolescentes A acompanharem de forma simples e criativa A aplicação dos recursos nas cidades O papel do legislativo, executivo, judiciário e dos tribunais de contas Tem ainda um jogo interativo Quatro personagens ilustram a cartilha Duda, Caio e os irmãos Pablo e Sardinha Que ganharam mesada dos pais, mas gastaram de forma diferente Pablo faz gestão do dinheiro, enquanto Sardinha não tem controle Eu achei muito importante tudo, porque isso ensina muito a gente Tratar bem o nosso dinheiro, dar um nosso patrimônio público Porque tudo que está aqui é nosso Nós pagamos por tudo isso, sim, nossos impostos Traz nossas escolas, hospitais, praças, asfaltos, tudo Ah, assim, a cuidar da escola, cuidar de tudo, né Preservar e acompanhar tudo que eles fazem, né Com ordem e progresso, né Essa cartilha é algo que vai começar a criar uma cultura Nas crianças, né De fiscalizar o dinheiro público Saber onde que está indo, né É nosso papel também E que possam fiscalizar enquanto cidadão Não só enquanto Tribunal de Contas, enquanto organismo Mas enquanto cidadão Ele possa perceber onde esse recurso está sendo aplicado Com que intenção E os produtos, os frutos da aplicação desse recurso O manual Agente Cidadão vai ser levado primeiramente Para outros três municípios Além da capital, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Anápolis Vão fazer parte deste projeto Mas a ideia do TCM é disseminar essa prática por todo o Estado Conscientizar a criança, quando ela ficar adulta Da importância que é da fiscalização do dinheiro público Do investimento do dinheiro público Para que não tenha aquela concepção Se é público, pode fazer de qualquer jeito, não Se é público, nós temos que cuidar Nós temos que zelar do dinheiro público